A Amazon lançou o trailer da segunda parte da série de Invencível, que é praticamente o ganha-pão do canal. Então eu, entre aspas, o maior entendedor de Invencível que eu mesmo conheço, decidi fazer uma análise do trailer. Talvez eu não tenha pegado tudo, mas aposto que eu peguei bastante coisa e vou conseguir explicar algumas coisas para vocês. Mas não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo para fortalecer o canal. Pode também deixar quantos comentários quiser, em vez de Simba dessa vez, digite a palavra Invencível, para apoiar o canal a crescer mais e mais. Seu engajamento ajuda muito. Tudo dito, bora para o vídeo. No início do trailer, já temos uma cena onde tem os Guardiões do Globo e o Invencível indo para uma direção, enquanto ele segurava o astronauta que o Supermolfo havia trocado de lugar. Essa cena não entendi muito bem. Pode ser de duas a uma. Ou é depois que a equipe vence os Squids, os parasitas controladores de mente, ou é antes, quando a nave acabou de chegar na órbita da Terra. A minha memória pode não estar tão fresca, mas eu não lembro de Invencível lutar contra naves espaciais nos quadrinhos. Então o que é isso? Bom, acredito que possa ser uma história inédita contada pela animação, visto que o próprio autor dos quadrinhos afirmou que a animação teria histórias novas. Então eu acredito que Invencível versus essas naves espaciais sejam uma dessas histórias novas. Após isso, temos Invencível falando com Cecil, além de vermos que ele estava em Taxan. Essa bola eu já tinha cantado antes, que ele ia ficar em Taxan por alguns meses, ajudando a reconstruir o planeta após a luta contra os Viltrumitas. Bom, agora sendo um spoiler, então pula para o minuto que está aí na tela. Invencível leva seu irmão Oliver para a Terra, e o menino vai ficar sob os cuidados de sua mãe Debbie. Então a gente, numa terceira temporada, já deve ver o Kid e Omni-Man. Após essa cena do trailer, temos uma cena que eu gostei bastante, que é a aparição de Omni-Potos. Eu não sabia se ele iria ou não aparecer nessa temporada. Achei que poderia ser numa próxima, mas infelizmente eu estava errado. Um dos vilões mais fortes de Invencível apareceu nessa temporada. Para quem não sabe, Omni-Potos é uma criatura interdimensional que é extremamente forte. Ele se alimenta da destruição que ele mesmo causa. Ou seja, se ele destrói o carro, a força destrutiva de um carro é adicionada a ele. E então ele pode fazer isso infinitamente. Sendo dito que ele é capaz até mesmo de destruir o universo. Temos uma cena onde Cecil diz que precisa mandar o Invencível para o espaço de novo. Isso é o início da ameaça de Squirt, aonde provavelmente eles vão lidar com essa ameaça no espaço. Esse deve ser o primeiro confronto de Mark com os Squirts. Mas se for seguir os quadrinhos, não vai ser o último. Já que posteriormente temos mais uma luta contra esses seres, porém numa cidade. Na série também é mostrado o Atom Eve e o robô possuídos por esses parasitas. Eu não me recordo se eles são possuídos nos quadrinhos. Mas se não for, me parece uma mudança legal da série. Temos uma rápida cena onde mostra o Omni-Man é preso. Essa cena deve ser uma cena de introdução à situação dele. Aonde depois ele deve ser salvo por Allen T. Allen. Um fato curioso é que nessa nave onde o Omni-Man está, também deve estar o Battle Beast. Aquele leão que espancou o Invencível na primeira temporada. Nessa segunda parte da segunda temporada, temos um aumento do arco da Liga Lagarto. Já que temos uma cena onde vemos Rex explode e Duplicate lutando contra os membros desse grupo. Provavelmente. Dando spoilers novamente, então avança para o tempo na tela. A Duplicate deve ser morta entre aspas. Nessa luta, o que vai deixar Rex explode muito mal. Temos algumas cenas rápidas. Uma dessas nós vemos Angstron levindo a casa de Invencível. E a mãe de Mark chorando. Isso com certeza deve ser uma cena da luta de Mark e Angstron. Onde Invencível vai ser jogado por diversas realidades. E quem sabe a gente possa ver um crossover com o Homem-Aranha. Assim como é nos quadrinhos. Bom, sonhar não faz mal né? Durante o trailer também temos uma silhueta voando pela cidade. E Invencível levando o soco de uma mão feminina. É a mesma pessoa. Sendo essa Anissa. Uma Viltrumita de Elite que veio para a Terra para ver igual o processo de Mark e conquistá-la. Pois lembrando. Agora a missão de dominar a Terra é de Mark. E não de Omni-Man. Numa dessas cenas rápidas também temos o personagem. Alente Ali em vivo. E estando bem mais maromba. Ele passou por sua regeneração. E sofreu aquela espécie de Zenkai dele. Onde ele ficou mais forte que a maioria dos Viltrumitas. Temos uma cena de funeral rápida. E esse funeral deve ser o funeral daquela mulher que encolhe. Afinal a contraparte masculina dela morre nos quadrinhos durante o arco da Liga Lagarto. Então a série deve tomar o mesmo rumo e matar a personagem. Durante essa cena de funeral. Temos uma visão bem rápida de um dos Invencíveis Malignos. Esse Invencível que deve aparecer na Guerra Invencível. Provavelmente a série já está adiantando algumas coisas desse arco. Como começar a mostrar esse Invencível Maligno. Bem, mas e aí? Qual a sua expectativa para essa nova parte da temporada de Invencível? Está animado, pois eu estou bastante. E estou curioso para ver as mudanças que a série vai trazer em comparação aos quadrinhos. Não se esqueça de deixar seu like aí embaixo para apoiar o canal a crescer mais e mais. E se não digitou Invencível, digite. Isso vai ajudar bastante o canal. E não se esqueça. Caso não seja inscrito, se inscreva. Para a gente aconselhar a meta de 5 mil luminatis. Tudo dito. Até a próxima. E aí